Doutor Arthur Dijan, cadê o doutor Arthur Dijan? Outro senhor dizia, doutor Arthur Dijan, que na realidade o tal de Vinicius poderia ser preso e foi. Mas sabe o que eu acho estranho? Como é que esse cara é capaz de se registrar num resort com o nome dele mesmo? Pelo menos foi isso que me disseram. É uma cara de pau e acreditar que não vai ser preso, que está acima do bem e do mal. Mas enfim, as polícias se conversam, a polícia de São Paulo é uma baita polícia, e por consequência o cara está preso. Boa noite, Datene, a todos. De fato, é a ousadia do criminoso, achando que não vai ser preso num local que ele fugiu. Mas a polícia de São Paulo, como o próprio secretário disse, trabalha incansavelmente com os setores de investigação e inteligência. Uma excelente investigação feita pelo DHPP, pela doutora Ivalda e todas as equipes, investigadores, demais funcionários. E do mandado de prisão que foi expedido na terça-feira, esse indivíduo já estava monitorado. Estava monitorado e a polícia chegou até ele. Precisa melhorar o microfone do Dijan. Precisa melhorar o microfone do Dijan, que eu vou querer continuar essa conversa. O cara se hospedou num resort do nome dele mesmo. Pergunta o que eu vou fazer se ele já estava preparado para fugir do Brasil. Mas para isso precisa ter som. Doutor Dijan, eu estava dizendo que esse sujeito aí foi localizado num tempo muito curto. A Ivalda faz um trabalho excepcional. Eu estava dizendo há pouco tempo aqui que a Ivalda chega no cargo dela por meritocracia. Ah, mas a doutora Sato era boa? Era boa, era ótima. Mas a doutora Ivalda é excepcional. Andaram escrevendo umas bobagens aí com as quais eu não concordo. Eu trabalho com programa de polícia, ela chegou no lugar que ela está por meritocracia. Ela é boa pra caramba, mas muito boa. Já aprendeu, deu várias caras. No dia que o pé quebrado, ela aprendeu 20, cara. E ela não desiste de procurar bandido. Ela põe foto do bandido lá dentro da sala dela. Então, aqui é o meu apreço ao trabalho da doutora Ivalda, que faz isso com vontade de colocar esses criminosos na cadeia. Agora, doutor Arthur, se esse cara é folgado assim, estava com o nome dele lá na Bahia, num resort de luxo, tem essa informação que ele se... Porque esse cara tem muito dinheiro. Ele está preparado para sair do Brasil? Possivelmente o próximo passo aí seria uma fuga para fora do país, né? Ele tem bastante dinheiro ainda. A gente tem informação que tem um fluxo de dinheiro que circulou para pessoas próximas dele também, que está correndo tanto pelo DHPP quanto pelo DEIC, no crime de lavagem de dinheiro, onde já foram apreendidos mais de 50 imóveis, dois barcos, uma aeronave que está apreendida conosco. Então, é muito dinheiro envolvido, né? Ele teria lavado mais de 200 milhões aí para a facção criminosa. Então, com certeza, o próximo passo seria sair do país. Dá para fugir para Marte com 200 milhões. Doutor Ivalda, a senhora disse que quer esse criminoso aqui, que o doutor Fábio também tem interesse dele. É isso, doutor Ivalda? Boa noite, Datena. Não, é isso. A gente já... Já estamos com os procedimentos necessários, autorização judicial para transferência, né? Para o transporte dele e aquisição das passagens para ir buscá-lo. O mais tardar aí na segunda-feira, terça-feira, que é o que dá tempo aí para a gente, tá bom? Nós vamos trazê-lo, sim, para ser ouvido, virar para cá. E também houve um contato do advogado, do outro procurado, do Davi, que é agente penitenciário, que também está com a comandade de prisão preventiva, que está fora do estado de São Paulo, mas que quer negociar uma entrega. E a gente já está tratando disso. Os caras estão com medo também do PCC catá-los fora da rua, tem esse detalhe. Eu acho que até esse cara está querendo ser preso, viu? O cara conhece a polícia de São Paulo, vai se registrar num resort desse aí com o nome dele. Agora, o conjunto probatório contra ele da morte, do mando da morte do cara preta e do sem-sangue, é muito forte, tanto que a justiça acatou o pedido de prisão, decretou o pedido de prisão. Agora, está atrelado ao inquérito do Deick, que diz que ele lavava dinheiro para o cara preta e para o crime organizado, e que estava devendo para o cara preto. Por isso que ele mandou matar o cara antes que o cara o fizesse, em relação a ele. Então, o motivo do crime pelo qual ele teria mandado matar o cara preto foi para não morrer, porque ele estava devendo para o cara. É isso, doutor Ivalda? Seria até um motivo torpe, fútil, assim, né? Fútil, torpe, porque era por uma dívida, né? Ele supostamente achou que seria morto, então ele se antecipou e contratou aí pessoas para que fizessem, para que executassem aí o Anselmo.